Olá, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre as leis abolicionistas no Brasil que foram decretadas na segunda metade do século XIX. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo para ajudar a gente. Então, vamos lá! As leis abolicionistas foram um conjunto de leis que conduziram o Brasil ao fim da escravidão. Mas esse processo foi lento e gradual, e não de uma hora para outra. Havia nesse contexto algumas disputas de interesses. As oligarquias brasileiras não eram favoráveis à abolição, pois precisavam de mão de obra escravizada, assim como os mercadores que lucravam muito com o tráfico de escravizados. Em contrapartida, houve um aumento e fortalecimento do movimento abolicionista e a pressão da Inglaterra para que a escravidão acabasse. As leis chamadas de abolicionistas foram a Lei José de Queiroz, decretada em 1850, que proibia o tráfico de escravizados vindos do continente africano. Essa lei veio logo depois de uma lei inglesa que dava poderes à Inglaterra para prender navios com africanos escravizados. Portanto, é possível afirmar que a Lei José de Queiroz foi criada para atender às pressões da Inglaterra e acabou impulsionando o comércio interno de escravizados e o incentiva à política de imigração europeia. A Lei do Ventre Livre, decretada em 1871, estabelecia que os nascidos, a partir da aprovação da lei, seriam livres. No entanto, a criança deveria permanecer sob custódia dos senhores até os oito anos. E depois, os senhores poderiam optar por receber uma indenização do governo ou manter a criança trabalhando até que completassem 21 anos. A lei também permitia que este menor pudesse juntar dinheiro e assim comprar a sua alforria. A Lei do Sexagenário, decretada em 1885, tornava livre todos os escravizados acima de 60 anos. Porém, deviam indenizar seus senhores com mais três anos de trabalho e a expectativa de vida das pessoas escravizadas era bem abaixo dos 60 anos. Percebam que nenhuma das leis até agora combateu ou diminuiu de maneira efetiva o sistema escravagista. Diante das pressões dos movimentos abolicionistas, foi decretada a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que acabava com a escravidão no Brasil. Mas a lei não previa qualquer tipo de apoio ou estratégias de inclusão dos libertos na sociedade. Por isso, podemos constatar que a abolição não foi um presente da Princesa Isabel, mas foi uma conquista dos movimentos abolicionistas. A exclusão, repressão e criminalização das populações negras marcam a estrutura do país. Mas também identificamos o fortalecimento dos movimentos negros em diversas áreas da sociedade. E por hoje é isso. Até mais e bons estudos!